Live Mundial FM Então, hoje eu vim falar sobre a Lua, sobre a nossa ligação espiritual, mental com a Lua e física também, né? Aliás, eu acho que nós, mulheres, fazemos parte da Lua. Eu não estou incluindo os homens agora, porque os homens, eles são solares, eles são filhos do Sol, eles são diferentes da gente. Tanto a espiritualidade, a mentalidade, tudo, os hormônios, tudo é diferente. Mas nós, mulheres, nós temos uma ligação espiritual com a Lua inacreditável. Eu sou apaixonada pela Lua, eu gosto muito de conversar com ela, assim, numa espiritualidade maior. Mas, assim, por que eu estou dizendo que nós somos ligadas à Lua? Porque nós temos um cordão energético que nos liga à Lua mesmo, através do nosso útero. Então, gente, olha que coisa mais incrível, né? Muitas vezes a gente tem aquela TPM, né? A TPM é a transformação da Bela para a Fera. É, é verdade. Toda Bela vira uma Fera no período da TPM. É justamente o período que antecede a menstruação. Então, a ligação que a gente tem com a Lua é tão forte, mas tão forte, que ela influencia a nossa vida, os nossos pensamentos, o nosso humor, em tudo. E a nossa magia. Isso significa o quê? Que se a gente souber fazer as magias nos dias certos, em conexão com a Lua, a gente alcança qualquer coisa que a gente quiser. A gente forma um cordão energético imenso. E até mesmo sozinhas a gente tem esse poder, não é? Então, na Lua nova, por exemplo. Vai, vamos aí a primeira Lua. Observa, você que é mulher. O que acontece com você na Lua nova? Dá uma coisa assim na sua cabeça que você quer mudança na sua vida. Você quer cortar o cabelo, você quer mudar o penteado, você quer mudar suas roupas, você quer jogar tudo fora e comprar outras. Você quer pintar a sua casa, trocar os móveis de lugar. É a influência da Lua. Quando a Lua entra na fase de nova, ela começa a influenciar nós, que somos mulheres, diretamente a nossa cabeça, o nosso pensamento. E tudo essa mudança, tudo em cinco minutos. E a gente quer num dia só. Não, em cinco minutos. Eu tenho dia que eu acordo querendo trocar o quarto para a cozinha, a cozinha para a sala, sabe? E eu acho que todas nós somos assim, na verdade. Então, na Lua nova, durante todo o período da Lua nova, que dura sete dias, a gente quer as mudanças. A gente quer trocar de emprego. É um poder, é uma força muito grande que invade a gente, né? Eu acho também, acredito, gente, que a Lua seja uma mulher, uma grande mulher feiticeira. E a Lua, o círculo, né? A luz é apenas um elemental dessa mulher. É assim que eu vejo, uma grande deusa. Vem a Lua nova e depois vem a crescente. O que acontece com a gente na Lua crescente? Começa a acontecer a fase do nosso grande milagre, da transformação. A gente entra no nosso período de fertilidade na Lua crescente. Nós temos seis dias férteis na Lua crescente. E quando a gente, por isso que a gente faz magia no período de fertilidade das pessoas. Tanto dos homens quanto das mulheres. Agora, as mulheres têm a conexão com a Lua, claro, é mais forte. Então, a gente entra no nosso período de fertilidade. O que acontece? A nossa respiração muda, a pupila dos nossos olhos, ela se dilata, o olho fica mais aberto, a gente fica mais acelerado, a gente começa a entrar naquela mudança hormonal. Os hormônios começam a ficar tudo, dá um tchutchu neles ali, a gente fica meio elétrica ali, acelerada. Você vai entrar no seu período de fertilidade. Então, o melhor é o nosso humor, a gente fica mais feliz. E o que mais que acontece? A gente fica louca, a gente quer fazer amor de qualquer jeito. Porque a gente sente, a Lua tá dizendo que é agora, aquele momento. Pra quê? Pra você engravidar. Aí a gente fica doida querendo fazer amor. Mas, gente, a Lua crescente, ela não serve só pra você engravidar. Ela serve pra você alcançar teus sonhos, pra você realizar o que você quiser em conexão com a Lua, numa magia com a Lua. Então, entrou ali no período de fertilidade. Se a gente fizer uma magia pra você no teu período fértil, você vai conseguir um grande cargo na empresa que você trabalha, você vai conseguir que o teu negócio flua, que ele vá pra frente. Por quê? Porque as sementes que estão plantadas dentro do nosso útero, que são os óvulos, elas estão preparadas ali pra germinar. Então, tudo que a gente fizer ali, mesmo, gente, quem já não tem mais ovulação, mesmo aquelas mulheres que já entraram na menopausa... A época é a mesma. Isso, gente, não tem nada a ver. Você continua sendo fértil do mesmo jeito. Então, no nosso período de fertilidade, a gente se sente, a gente começa a entrar na transformação da deusa. Você tá quase, né? Você tá se vestindo ali de deusa. É o melhor período, é o período em que a gente deve aproveitar melhor pra namorar, pra fazer amor, pra conseguir tudo o que a gente quer. E, principalmente, pra tomar posse do nosso poder. Porque o problema das mulheres é que elas não tomam posse do poder delas. Por quê? Porque elas são mães também. Toda mulher é mãe, mesmo que nunca tenha tido um filho. A gente tem a mania de passar pro outro uma coisa que é nossa. De fazer primeiro pra todo mundo e depois pra gente. Então, é aí que a gente perde poder. E a lua crescente é pra você crescer. É pra você aparecer. Aquelas mulheres que estão sozinhas há muito tempo, que ninguém vê, que estão com a linha de amor fechada. É na lua crescente que você toma posse da beleza, da juventude. E onde abre o chácara sexual. Onde a gente fica muito mais preparada. E aí, depois, vem o quê? A lua cheia. A lua cheia, aí sim, é a plenitude do poder. Onde você está plena. Onde você se sente mesmo como uma lua. Onde você tem mais poder na palavra. Onde você aparece mais. E as mulheres que sabem usar os poderes da lua, não tem nada que elas queiram, que elas não consigam. Até pra saúde, gente. A saúde mental. É muito bom a gente trabalhar na lua cheia. Então, a lua tem uma influência direta, mas direta mesmo com o nosso pensamento. E na lua cheia, a gente chega no topo do poder, na pirâmide. Aí, nós nos transformamos em deusas. Por isso que na lua cheia, a gente faz as magias de amor. Porque aumenta o nosso poder. A lua cheia, ela é uma grande cabeça. Ela tem... A lua cheia, ela tem influência não só na nossa cabeça, que somos mulheres. Mas ela tem influência na cabeça de todo mundo. Por isso que na lua cheia, a gente abre um portal e entra no pensamento da pessoa que a gente quer. Por isso que eu falo isso sempre aqui. Essas visualizações que a gente faz aqui são maravilhosas. Pra você ouvir na lua cheia e entrar não só no pensamento, mas no sonho da pessoa também. Porque você é deusa. Mas tem que ter a consciência, tem que saber abrir o portal. Vibe Mundial, FMI, a rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial, FMI.